Música Uma delegação japonesa visitou na manhã desta quarta o Palácio Tiradentes. No encontro foram destacadas a história da relação entre Brasil e Japão e parcerias firmadas em diferentes setores que beneficiam os dois países. As deputadas Tiaju e Célia Jordão receberam no Palácio Tiradentes o cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba. As parlamentares conversaram sobre o estado do Rio Brasil e a importância da parceria com o Japão, seja no campo econômico, cultural, na agricultura, na pesca e a história da chegada ao Brasil no século passado do primeiro navio que trouxe os imigrantes. O presidente Rodrigo Bacelar nos incubiu, ele estaria hoje, não esteve por conta de uma reunião com o governador no mesmo horário e nos incubiu dessa missão, essa nobre missão de receber o consulado, o cônsul-geral do Japão junto com sua comitiva. Nós temos a segunda maior comunidade japonesa que está no nosso Brasil e aqui no Rio de Janeiro nós temos cerca de 22 mil. Então é um número conceituado na cidade do Rio, em todo o estado e a gente tem essa relação bem próxima das cidades, tem cidades irmãs com a nossa cidade do Rio de Janeiro. O Japão tem uma forte relação com o Brasil e também com o estado do Rio de Janeiro. Novamente renovei o meu pedido ao consul-geral para que nós pudéssemos levar adiante uma cooperação técnica, principalmente na área da pesca. Eu sou autora da lei da política da economia do mar aqui no estado do Rio de Janeiro e não posso deixar de, obviamente, puxar a sardinha para o nosso lado para poder cada vez mais implementar e fazer esse setor que é tão importante aqui para o nosso estado, desenvolver, gerar mais emprego, gerar mais renda, formar as novas gerações, evoluir cada vez mais a exemplo desse país tão maravilhoso que é o Japão. No dia 18 de junho, a imigração japonesa no país completa 115 anos. Já está programada uma festa em comemoração à data, com caminhada pelo aterro do Flamengo e o plantio de uma árvore. Além disso, as parlamentares vão criar um projeto de lei para que a data seja incluída no calendário oficial do estado. Com certeza estaremos participando junto com eles. É importante essas datas de rememorizar a presença deles aqui conosco e dessa acolhida do Brasil e em especial do Rio de Janeiro. Uma data muito importante. A deputada Tia Ju também até fez uma proposta bastante interessante para que nós pudéssemos incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro essa data comemorativa do Japão aqui no nosso estado, refletindo também o quão é importante a contribuição que eles têm dado como trabalhadores aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Tenho que estreitar nossa relação em qualquer campo, especialmente no campo político, relação com a alerta é muito importante. Gostaria de renovar ou reestreitar mais nossa já boa relação. Depois do encontro, a delegação japonesa foi conhecer o Palácio Tiradentes, que no sábado vai completar 97 anos. Eles também estiveram presentes no local, que funcionou como plenário do Legislativo Fluminense, até julho de 2021. Outro tema que desperta o interesse dos japoneses é o futebol brasileiro, que tem história do outro lado do mundo. A amizade entre os países é antiga. No futebol não é diferente. O último título mundial da seleção brasileira foi em 2002, no Japão. Mas antes, um brasileiro já tinha uma grande experiência no país amigo. É Zico que notabilizou o futebol por lá. O futebol é um esporte como nacional do Brasil. Então, como muita gente, muitos brasileiros sabem, é o Zico como nosso professor do futebol. E eu posso ter muito afortunadamente encontrado com ele diretamente aqui no Rio. E, nesse sentido, temos um grande agradecimento para o Brasil, para melhorar muito o nível do nosso futebol. E aí E aí E aí E aí O que é isso?